Nessa cidade imensa, gigantesca, tão desigual, importa muito o que o poder público faz. Ele pode combater a desigualdade ou ele pode aprofundar a desigualdade. Uma cidade com muito potencial, mas uma cidade muito desigual. É essa briga contra a desigualdade, contra a injustiça que fez surgir o PT. É que quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro. E o PT surgiu em todo o Brasil, mas surgiu muito forte na nossa cidade. E o PT não pode perder esse seu grande eixo, essa sua grande batalha de ter uma São Paulo mais justa. Aonde a riqueza não fique concentrada, aonde os bairros mais pobres sejam melhor atendidos, aonde a população que sofre nos hospitais, sem creche, sem serviços básicos, sem urbanização dos seus bairros, sofrendo enchentes, possa ter uma vida mais digna. Não dá para o PT assistir sem indignação. O PT tem que estar junto com essas pessoas, explicando, não deixando naturalizar essas situações. O PT tem que estar organizado na base, mais próximo do povo, conversando e sofrendo junto com o povo. Um PT que saia dos seus gabinetes no centro da cidade e ande pelos bairros. Um PT presente, um PT com alma, com coração e com sangue quente nas veias, para lutar junto com o povo por uma cidade menos desigual, uma cidade mais justa para todos. Esse momento é crítico e nós contamos com você. No dia 8 de setembro vai ocorrer a eleição para o Diretório Municipal de São Paulo. Procure seu Diretório Zonal e não deixe de votar. Meu número é 501 para a presidência do Diretório. E a nossa chapa é a 601 para tirar o PT do imobilismo. Lula livre!